E agora, Super Meteor, custando menos de R$ 20.000, a nova Xineray Custom está chegando no Brasil. É americano, sei não, hein? Mas, aparentemente, a nova Xineray Custom, a primeira de três, né? Das motos da Lifan, em parceria com a Xineray, está chegando no Brasil e, aparentemente, esse preço vai ficar na casa aí de menos de R$ 20.000, né? Pelo menos é o que está sendo dito aqui nos comentários dos sites, como, por exemplo, o Motor 1, que publicou a reportagem na data de ontem, no dia 13. Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer essas informações aí, porque o CEO, chefe executivo da Xineray, divulgou uma foto aí com o influenciador, com essa moto aparecendo de fundo e já foi suficiente para as especulações bombarem nas redes sociais da Xineray, que traz três motos ainda esse ano aqui para o Brasil. Vou falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, deixe seu like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário também para o YouTube entender que o nosso canal tem relevância, beleza? Bora para o vídeo! Ô, americano, vou falar um negócio para você, esse mercado que estava, né, sozinho nas mãos da Royan Field, e o YouTube começa a passar por uma mudança considerável aqui no Brasil, né, porque o que estamos vendo, na realidade, é cada vez mais a Xineray se aproximando com essas motos aqui do Brasil e a reportagem aqui da revista Motor 1, né, na data de 12 de junho, né, pelo Thiago Moreno, fala o seguinte, CEO da Xineray vaza Mini Harley, não tem nada a ver com Mini Harley, né, cara? Nada a ver com Mini Harley, não tem nada a ver com Harley, tá? Harley é uma coisa, isso aqui é outra. Harley não é dona do motociclismo custo mundial, não tem nada a ver com Harley, tá? Vamos esquecer o negócio de Harley. Até vaza Mini Harley que pode custar menos de 20 mil. O modelo tem origem na chinesa Lifan e deve ter preço, e deve ter no preço um dos seus argumentos, né, então a Xineray, ela colocará três botos aqui no mercado brasileiro, não é novidade para ninguém, a gente está falando isso aqui no canal há um bom tempo, né, uma delas é exatamente essa moto que está aparecendo na imagem, na verdade não é essa moto aqui, porque essa moto aqui é a K19 com motor 150, né, o que nós teremos aqui no Brasil será a K19 com motor 250, que na realidade, lá no site da Lifan, isso ainda está um pouquinho complicado na cabeça da galera, ela é chamada de K29, inclusive é trazido aqui pelo Thiago Moreno na reportagem, né, inclusive com a imagem aqui da K29, que seria esse motor, né, de 250 cilindrados, um motor que entrega, né, vai entregar o piloto aí, motor com 27.8 cavalos de potência a 9.000 RPM, e um torque de 2.36 kgf, a 7.000 RPM, uma moto com injeção eletrônica, uma moto com painel que mistura elementos analógicos e digitais, uma moto com freadista nas duas rodas, é obrigatório, né, na verdade não é obrigatório porque ela tem 250, acima de 300, tá, mas vem com freadista nas duas rodas com ABS, né, uma moto que certamente vai trazer muita expectativa para esse mercado aí, porque é a mais potente da categoria, né, nós não vemos uma moto 250 no estilo das Custom aqui no Brasil, com tanta cavalaria desde o encerramento das atividades de produção da Mirage 250, da Kaczynski, né, que faleceu no ano de 2015, 2015, vamos dizer assim, ou 2014, se não me falha a memória, que tinha 29 cavalos de potência, né, e essa moto vai ser a mais potente da categoria, e vou te falar um negócio, cara, isso aí, né, já manda um recado bem óbvio para a Royan Field com a sua plataforma Jota das motos de 350 cilindrados que tem 20 ponesinhos de potência, né, tô falando da Classic 350, tô falando da Meteor 350, e tô falando da mais vendida da categoria até agora, né, porque essas motos não chegaram ainda efetivamente no mercado, tô falando das motos da Shinerai, mas a mais vendida da categoria pela Royan Field é a Hunter 350, essas motos têm 20 cavalos de potência, então, muito possivelmente aquelas pessoas que estão, né, preocupadas aí com cavalaria, né, naquilo que entrega, quer uma velocidade final maior na estrada, vão procurar esses produtos aí da Shinerai, principalmente essa K19, né, que é a K29, né, eu vou mostrar para vocês a imagem de novo aqui, é a K29, que deve ser chamada de K19 aqui no Brasil, com o nome de Iron, que será o nome dela, né, inclusive a imagem que aparece aqui na reportagem, né, que seria o diretor-geral, o CEO da Shinerai, que é o José Edson Medeiros, né, que está aqui, aparece com um garoto propaganda da Shinerai, que é o José Aldo, né, do MMA, eles aparecem na imagem aqui, inclusive eu falei diretamente com o marketing da Shinerai, essa moto sim, é a K19 com motor 150, foi colocado ali do lado um adesivo da Shinerai, não quer dizer nem que será com esse formato aí, nem foi colocado adesivo mais para tirar a foto mesmo, mas essa moto 250 ainda não chegou. E a revista Motor 1, aqui com o Thiago Moreno, traz a informação de que essa moto custará menos de 20 mil. Também não é uma informação oficial ainda, nós sabemos que as três motos, eu estou falando tanto da K19 250, quanto da, que seria a Iron, né, quanto a Lifan V16, que seria a Denver, e também a Lifan V16S, que seria a Titanium, elas chegarão nos preços entre 18 e 22 mil. Agora, afirmar exatamente que esse preço será menos de 20 mil, não dá para saber exatamente, mas com certeza esse preço estará entre 18 e 22 mil, mas nós sabemos que tem também aplicação de frete pelos concessionários, né, americano. O que vai mudar para nós efetivamente? Cara, o que vai mudar é que, a partir do momento que essas motos estiverem disponíveis, eu espero que essa moto chegue até, né, ou a partir do mês que vem, que é o mês de julho, né, para dar tempo de chegar às três, né, eu estou falando da K19 Iron, estou falando da V16 Denver e V16S Titanium, até porque eu quero a minha. Depois eu vou explicar porque eu quero a minha, tá? Não posso explicar agora. Então, estamos na expectativa da chegada dessas motos aí e uma repaginação desse mercado brasileiro, que a partir de agora vai ter concorrência, né. Eu acho que no final somos nós que temos a ganhar, porque quanto mais diversidade e mais oportunidade nós tivermos, nós temos condição de avaliar o local onde a gente quer colocar o nosso suado dinheirinho. Chegou até aqui, americano? Escreve aí, ó, K19, para eu saber que você assistiu o vídeo até o final. Escreve antes o comentário, depois você comenta o que você quiser. Beleza, americano? Um abraço para você, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Excelente semana e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau.